Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Hoje eu queria dar uma dica a respeito da adaptação dos nossos gatos com bebês. Às vezes eu recebo dúvidas, às vezes pedidos de ajuda, geralmente, né, são já pedidos de ajuda daquelas mamães ou papais que estão percebendo que o gatinho não está se comportando normalmente com a chegada do bebê. Então o gato que fica querendo sair de casa, de repente começa até demonstrar ali sinais de estresse, começa a vomitar, não come direito, muda, né, alguma coisa ali acontece. Os papais sempre acham que é ciúme, mas na verdade é um novo membro da família que está chegando e ele precisa ser apresentado, ele precisa ser inserido nesse grupo. Então a gente precisa fazer com o nosso bebê assim como a gente faz quando outros gatos chegam na nossa casa. Esse gatinho, ele tem que ir sendo acostumado com essa nova situação desde o início. Então desde a gestação, a mamãe já vai deixando esse gato participar ali dos momentos, deixa ele entrar no quarto do bebê, participar dessa preparação, né, enquanto a gente está montando ali, colocando os móveis, deixa ele fazer parte disso também, não fique isolando o quarto do bebê e do gato. Ele tende a ficar até mais curioso para saber o que tem ali dentro, porque que antes ele podia entrar naquele cômodo e agora ele não pode. Então deixa ele fazer parte da chegada aí desse novo membro da família. E quando esse bebê nasce, antes até dele chegar em casa, né, da mãe retornar para casa com o bebê, a gente já vai levando roupinhas dele, objetos, coisinhas com o cheiro desse nenê. E já vai mostrando para o gato, já vai fazendo essa adaptação. E faça isso de um jeito lento, né, não queira que do dia para a noite o seu gatinho já entenda o que está acontecendo e aceite ali, né, essa mudança como se fosse super tranquilo. Deixa ele no ritmo dele, ir se acostumando, mas o mais importante é que ele faça parte de todos esses momentos, né, essa mudança aí é da família toda e ele precisa entrar aí nesse planejamento também, tá bom? Se vocês têm dúvidas a respeito disso, manda para a gente ir nos canais. A gente tem outros vídeos a respeito desse tema, até com mais dicas de como ir fazendo essa adaptação, como é que eu faço aí, né, eu acostumo o gato, eu deixo ele entrar no quarto do bebê, fazer parte de tudo isso. Então dá uma olhadinha nos nossos canais. Não esqueçam de participar, né, de dar dicas também, sugestões de temas que vocês queiram conversar com a gente por aqui. E os nossos canais são YouTube, Facebook e Carol Cats, Instagram, arroba vetcarolcats, Telegram, Gateiros e Gateiras e o nosso site gateirospro.com.br. Muito obrigada por vocês assistirem e até o próximo vídeo.